Opa, daço! Mais na Disney que eu, tá? Ó, o strike! Ai, não acredito, Aquário! Ele para na moita! Aquário, ele para na moita! Ele para na moita, então. E ele para, mano! Ah, fiz triple kill, mano. Eu mandei essa ult pra quê, gente? Pra eles pensarem, tá ligado? Que a ult é deles, eles... Não fui! Aí ele falou, abaixaram a guarda, eu falei, matei todo mundo. Por que, diabos, o negócio estava mirando em um combi? Em vez do...